Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunho de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Banco Inter Acesso ao Priority Pass Como cadastrar o Inter no Priority Pass aplicativo e na sala VIP pelo Banco Inter aplicativo do Inter É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal dá um joinha pra gente aí, um likezinho pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça aqui totalmente gratuito pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? E estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube onde você pode falar comigo por e-mail Iniciante Pleno, diretamente comigo por e-mail vídeos exclusivos todos os dias além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas, baratas olha que baratas essas milhas pra você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo Iniciante Pleno você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional uma campanha para o clube Ama a Alta Renda Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp Maior especialista de cartões e bancos do país você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo Seja bem-vindo só clicar no QR Code aqui vem pro nosso grupo Bem gente, muita gente com dúvida se pode usar o aplicativo do Priority Pass ou não pode eu vou mostrar pra vocês que pode vem comigo que eu vou mostrar pra vocês Bem gente, primeiramente vocês sabem que o Inter mudou as regras de acesso a salas VIP agora é pelo Priority Pass não mais pelo Launch Key e clientes chamados digitais não podem mais usar os acessos para convidados ou até mesmo adicionais adicionais não tem acesso a salas VIP usando o Priority Pass do Inter somente clientes investidor chamado Inter Black que investe 250 mil e pega acesso ilimitado a salas do Priority Pass com adicionais com os adicionais grátis e o Inter Win que você investe um milhão e pega o Black ilimitado também as salas do Priority Pass com adicionais Bem, só pra vocês entenderem eu vou mostrar pra vocês como que funciona na prática os acessos do Inter primeira coisa você vai clicar em cartões então no aplicativo principal do Inter você vai ver essa ferramenta que eu vou mostrar pra vocês você vai ver essa opção que eu estou mostrando pra vocês do Inter, certo? você vai clicar na opção cartões igual o Danilo está circulando pra você em cartões você vai ver essa opção que eu estou mostrando pra vocês então aí tem o cartão você vai ver ali a opção do cartão e logo embaixo vai ver cartão protegido maquininha global do Gourmet e cartão Salavip então eu vou mostrar pra vocês como que funciona então você está vendo aí a opção Salavip clique em Salavip clicou em Salavip vai abrir pra você então essa opção de você cadastrar junto ao aplicativo do Inter feito isso vai abrir pra você a opção acesso de 6 é 0 de 6 ou seja, eu posso usar 6 acessos no Priority Pass clicar em cartão de acesso vai abrir então pra você o QR Code do Priority Pass igual eu estou mostrando pra vocês esse baseado ao Inter Week Inter do Gourmet, tá? só pra vocês saberem como que opera aqui essa gestão do Inter, tá bom? bem, você está vendo aí que vai abrir pra você essa opção também do Priority Pass eu estou circulando pra vocês e estou mostrando pra vocês o número de identificação tá certo? você vai clicar então na opção número de identificação pra quê? pra você fazer uma outra jogada pra ter acesso então no aplicativo do Priority Pass direto sem precisar de usar o aplicativo do Banco Inter tá? então nesse código número de identificação que eu estou circulando pra vocês é ali que você vai fazer pegar esse código número de identificação você vai baixar esse aplicativo que o Danilo está mostrando que é do Priority Pass tá? Priority Pass aplicativo na sua loja de aplicativo você baixa ele e aí você vai fazer o cadastro normal então vai clicar como um novo cliente você vai na opção cadastrar seu nome seu e-mail o número do identificador é o número desse código que você pegou agora tá? então o código de identificação seria esse código do Inter que você acabou de cadastrar feito isso você vai fazer o cadastro normal preencher direitinho vai colocar o código do código do cartão os quatro números do cartão final vai passar uma senha vai aprovar você o seu aplicativo vai aparecer essa imagem Priority Pass Inter do lado tá? no aplicativo do Priority Pass igual eu estou mostrando pra vocês ó eu estou no aplicativo do Priority Pass normal igual vocês estão vendo e logo no aplicativo Priority Pass tem a opção cartão você vai clicar em cartão vai abrir pra você essa imagem do Inter no Priority Pass tá? vou mostrar pra vocês de novo vai abrir Inter e Priority Pass olha lá Priority Pass Inter normal pra vocês terem ideia como que vai aparecer tá? e vai ter acesso então ao QR Code do Priority Pass também com o novo identificador que você pegou aí então identificação que você pegou mais os dados do Priority Pass do aplicativo puro que é o Priority Pass tá? e aí você está vendo que abriu isso em conta se você clicar em conta vai aparecer pra você também ó o nome do Inter Priority Pass seis acessos utilizado zero então você está vendo que aparece também aqui exatamente igual eu mostrei pra vocês tá? então você pode ter o aplicativo do Priority Pass do Inter salvo sem precisar de abrir a conta do Inter pelo aplicativo lógico você vai ativar lá no Inter primeiro mas se você não quiser ficar abrindo conta de banco né? porque a gente sabe que é um perigo né? um monte de câmeras nesses lugares né? a gente não sabe o que eles vão enxergar no nosso aplicativo então pra evitar problemas você deixa baixado o aplicativo do Priority Pass que é muito mais seguro do que eu acho né? inclusive vou testar ele agora nos próximos dias na sala VIP vou usar o do Inter e vou usar também nas duas operações usando pelo aplicativo do Inter direto e usando ele também na operação do aplicativo do Priority Pass tá? só pra vocês terem ideia então vou fazer essas duas jogadas usando o aplicativo do Inter tanto o Priority Pass quanto o também do Inter pra gente ver se tem algum problema se dá algum erro se não dá tá bom? então é assim que você vai ter as duas operações do Priority Pass do Inter uma no aplicativo do Priority Pass e o outro no aplicativo do próprio Inter pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui pelo canal Cartões de Crédito e Tota Renda vamos nos abraços então? abraço de hoje para Thiago Crispim um grande abraço Flávio dos Santos um grande abraço Eder Gonçalves um grande abraço Alfredo Barro Júnior um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tota Renda 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 Tota Renda